Boa tarde ou boa noite, acho que fizemos um jogo maduro, inteligente, em casa de um adversário que precisa de ganhar, que fez uma troca, entre aspas ainda não, mas fez uma troca treinador e seguramente que os seus jogadores queriam mostrar ao novo treinador a vontade de querer mostrar a sua qualidade, mas como te disse, acho que fizemos um jogo bem conseguido, tivemos calma, tivemos paciência, eu acho que hoje aqui afrontamos dois adversários, o Cuiabá e o calor, que não estamos acostumados a este tipo de temperaturas, era fundamental nós termos o controle do jogo através da posse de bola, mas uma posse com a intenção de chegar rápido, ou mais do que rápido, bem à zona do golo do nosso adversário, acho que o fizemos e acho que é uma vitória justa. Olha, ainda bem que falas nesse momento, eu acho que como outros que já aconteceu, acho que é um momento que reflete bem o espírito desta equipa. É uma equipa que quer muito ganhar, é uma equipa que quer muito fazer golos, mas é uma equipa que deixa o ego em casa e vem para servir, vem para servir o Palmeiras, e acho que é um, foi um gesto bonito, e como te disse, reflete muito aquilo que é o espírito desta equipa. Boa noite, Abel, Camila da Rádio CB, Cuiabá. Nesta semana, fugiu um pouquinho da partida de hoje, mas o Cuiabá anunciou a contratação do técnico Petit, o conterrâneo meu, chegando a nove treinadores estrangeiros, acho que são milhões de cinco de Portugal, quatro da Argentina, eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre tantos treinadores estrangeiros do futebol brasileiro, se você vê isso também com bons olhos, mas que você tenha acompanhado também esse mercado. Obrigada. Olha, isso acho que é uma pergunta que deves fazer aos dirigentes, uma vez que eles também alargaram para os jogadores de seis para nove, portanto, isso é uma pergunta que tens que fazer aos dirigentes, eu já disse mais que uma vez, a competência não tem nacionalidade, já falei, há bons treinadores aqui brasileiros, há bons treinadores portugueses, há bons treinadores argentinos, há bons treinadores, não sei se tem algum espanhol ou não, mas já teve, mas não tenho a certeza, mas isso é uma pergunta que tens que perguntar aos dirigentes, não é a mim. Sei que é um contexto de Brasil difícil, é muito competitivo, porque há muitas equipas que querem o mesmo objetivo, e só uma pode ganhar, e portanto é normal que sobre mais vezes para os treinadores. Falando de Petit, particularmente, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa de trabalho, é uma pessoa, é o meu, é um treinador humilde, que fez muitos e bons trabalhos em Portugal, em equipas do nível do Cuiabá, tive a oportunidade de o cumprimentar hoje, claro que não lhe desejei sorte para o jogo 2, que vocês devem calcular, mas desejo porque ele merece, é um... foi um jogador que subiu a pulso, não foi à custa de nada, nem de ninguém, nem de favores de ninguém, eu gosto desse tipo de pessoas, que não precisam de cunhas para subir na vida, ele é um deles, e desejo-lhe a partir de agora as maiores felicidades, porque o conheço o suficiente para lhe desejar essa sorte, agora claro, é um desafio novo, atravessar o Atlântico, vir para um clube, e as pessoas deste clube têm que perceber, um clube como o Cuiabá vai perder mais vezes que as que vai ganhar, e às vezes o problema é a gestão de expectativas, né, o Cuiabá não luta pelos mesmos objetivos que luta o Palmeiras, portanto o Palmeiras hoje era obrigado a ganhar aqui o jogo, e eu acho que quando as direções têm essa noção, são realistas e percebem o contexto onde estão, e percebem que há equipas que vão ganhar mais do que perder, e há outras que vão perder mais do que ganhar, agora há um objetivo seguramente que o Cuiabá deve ter, que é manter-se e poder fazer ou tentar repetir uma classificação do ano passado, mas não nos podemos esquecer que o Cuiabá perdeu jogadores importantes e muito influentes na equipa, é preciso é que os torcedores os ajudem, que ajudem o treinador, que os jogadores rapidamente se adaptem às ideias do treinador, e que tenham uma direção por trás que o ajude sobretudo nos momentos mais difíceis. Professor Abel, o que foi mais dificultoso para a equipe do senhor no primeiro tempo foi o calor, que é anormal em relação ao período que nós vivemos, ou a postura do Cuiabá, e uma outra pergunta em relação ao próximo compromisso do Palmeiras na quinta-feira confundida, o senhor pretende adotar a mesma estratégia que iniciou a partir de hoje? Respondendo à segunda pergunta, vamos ter que analisar o adversário, nós temos algumas nuances táticas para atacar, a defender também, vamos primeiro analisar o nosso adversário, já jogámos contra eles, vamos recuperar agora os jogadores, que isso agora é o mais importante e preparar esse jogo, mentia-te se dissesse que já pensei nesse adversário não, porque eu dedico tanto tempo ao Cuiabá como a qualquer outro adversário, para mim não faz diferença absolutamente nenhuma, portanto ainda não preparei, mas a dedicação é exatamente a mesma, e a primeira pergunta era sobre, esqueci, ah, boa, 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 não, assim, eu se fosse treinador do Cuiabá fazia exatamente o que eles fizeram, é preciso perceber com quem é que estás a jogar, uma coisa é tu atacares do mesmo nível, cara a cara, olhos nos olhos, outra coisa é tu entenderes que o adversário é melhor que tu, e outra coisa é tu entenderes que tu és melhor que o teu adversário, portanto, há várias formas, eu acho que a estratégia, o plano de jogo tem muito a ver com isso, que tipo de adversário é que tens pela frente, e o nosso adversário eu acho que nos condicionou, tentou o condicionar bem, e vocês viram que nós só fizemos o golo quase que no finalzinho, e logicamente que dá outra tranquilidade a uma equipa quando faz um golo aos 45 minutos, e deita a moral abaixo a uma equipa como o Cuiabá, é um ótimo, todos os momentos do jogo são bons para fazer golo, mas se me perguntares a mim para escolher quais os melhores momentos, são todos, mas aqueles que eu gosto mais é no finalzinho da primeira tempo, ou no finalzinho do segundo, até porque o torcedor depois vai embora todo contente, não é? E eu particularmente também, mas eles tinham que dificultar ou tentar travar as nossas forças, mas infelizmente hoje não conseguiram, como te disse, desejo as maiores felicidades para o próximo treinador, acho que é uma região simpática, de um clube simpático, e espero que corra tudo, que dê tudo certo. Boa pergunta, e em pontos, como é que estamos em pontos, podes me dizer? Podes me... só porque eu ainda não sei, não sei como é que ficou os resultados. E o primeiro tem quantos? Em 10, quer dizer que estamos a 2 pontos do primeiro? Ok, não está mal, para quem teve a 14 ou 12. Não, olha, nós jogámos contra equipas difíceis, jogámos com o Internacional, que nos ganhou e bem, jogámos com o Flamengo, jogámos em casa do São Paulo, nós queremos sempre fazer muitos golos e ainda hoje fizemos 2, podemos ter feito mais um, o Hendrik teve ali uma bela transição entre o Hendrik e o Luís, é um prazer muito grande ser treinador destes moleques, vou desfrutar enquanto eles estiverem connosco, e quem sabe num dia, num contexto qualquer, poder ser treinador deles com eles todos juntos. É continuar a aprimorar o... Uma equipa de futebol é como um carro de Fórmula 1, cada nova pista, novo setup, preparar, se é preciso afinar mais os trabões, ou o acelerador, ou os pneus de trás, ou os da frente, eu sei que nós não somos o melhor ataque, mas acho que somos das melhores defesas, mas as contas só se fazem no fim, parabéns a quem tem mais golos que nós, porque foi competente, mas eu continuamos a trabalhar nos nossos processos e nesta competição as contas mesmo fazem-se no fim, mas como disseste bem, é um aspecto que nós temos de continuar a aprimorar, sempre que tivermos tempo disponível, treinar a finalização, para eles entrarem na mar e terem calma para fazer os golos, e é isso, não há outra forma. Uma equipa de futebol está sempre em constante evolução e melhoramento, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Adel, quando a gente termina a bala da Rádio Capital, do Turco e do Rodrigues, estão para voltar aí, vai jogar com o Palmeiras, e eles oporam uma parte que hoje, o lugar dos 5-4, o Guilherme, o Enzo, o Esteve, ainda tem o Rony, o Lázaro, por ali, você já está pensando em como que vai, talvez, equilibrar o tempo de jogo dessa galera? Vai ser difícil, mas é fazer o que eu sempre faço, é olhar para o rendimento, é olhar para aquilo, o que é que é melhor para a equipa, para o time, mas sim, são dois jogadores que nos vêm ajudar, o Romulo, o Bruno, que teve um problema no joelho menos grave do que o Dudu, e nós estamos aqui para os ajudar, não nos podemos esquecer do nível da gravidade da lesão de um e do outro, mas nós vamos ajudá-los como sempre fazemos, agora também é verdade, não podemos não falar disso, perceber o quão bom é ver o Hendrik jogar e desfrutar enquanto ele está connosco, porque realmente é uma máquina, não é? É um moleque tão jovem e com tanta alegria dentro dele, o Estevam, que já falei sobre ele, vamos desfrutar também, e o Luís, que é um jogador que nós também gostamos, só que às vezes eu começo a fazer contas e eles gostam de todos jogar do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito, o Veiga gosta de lá de jogar, o Andri gosta de lá de jogar, o Estevam gosta de lá de jogar, o Luís gosta de lá de jogar, quer dizer, eu não posso meter quatro jogadores todos do lado esquerdo, depois vai faltar do lado direito, mas aos pouquinhos, como temos feito, há lugares para todos, todos têm jogado, jogaram uns no último jogo, hoje jogaram outros, no próximo jogo vão jogar outros, mas sim, esses serão os nossos reforços e acima de tudo é esperar que eles rapidamente recuperem a forma física e mais do que a forma física, a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura, recuperar essa confiança para estar disponível para o treinador poder escolher. Obrigado. 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 Bom, bom, bom. Nós estamos aí há pouco menos de dois meses com ele, com a senhora, mas tivemos um pouco de um estêvão, com uma grande promessa, só que o estêvão teve o conceito de ir para a Disney, já está jogando, já está construindo as histórias do Palmeiras, isso tem algo a ver com a ida, já, com o Enrico, com o Real Madrid, ou ele já estava mais preparado com o Real Madrid, ou ele já estava mais preparado? Isto é um trabalho conjunto, por isso é que eu sou o treinador, vocês que são jornalistas e têm o direito de fazer todas as perguntas que vocês quiserem, e eu sou aquele que escolhe qual é o momento certo para os mandar para a Disney, e ele tem que ir para a Disney, porque ele não pode perder esta alegria que tem nas pernas, tem que ir, ele ainda fez 17 anos há, nem há uma semana, e deixei-me falar dele, vocês sabiam que um dos sonhos do Ayrton Senna irá à Disney, ele não conseguiu ir à Disney, e tão experiente que ele era e queria ir, portanto, quando eu falei do Enrico ir à Disney, muitos de vocês não tiveram a visão e a profundidade para entender aquilo que eu quis dizer, porque não nos podemos esquecer da idade que eles têm, e nós estamos aqui, e eu estou aqui como treinador para os ajudar, não só no crescimento como jogadores, mas mais de tudo como homens, e eu tenho a certeza absoluta daquilo que eu te vou dizer a ti, quanto melhor homens eles forem, melhor jogadores eles vão ser, é o que eu mais lhe digo aos mais novos. Eu não consigo separar o homem do jogador, e portanto o ir à Disney tem muito a ver com isso, tem muito a ver com eles continuarem a ser felizes, não levar já com esta pressão toda da imprensa, que tem que ser o melhor do mundo, que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, a pressão dos empresários, que é outra, e às vezes quando estes jogadores não têm uma família estruturada, é muito difícil lidar com toda esta fama, e portanto temos que formar primeiro o homem, para depois formar o jogador, foi isso que eu quis dizer com o ir à Disney, portanto a todos eles, e para mim também, que eu queria lá ir, ainda não fui, também estou mortinho por lá ir, ou porque seja despedido, ou porque for, mas quando acontecer, eu também vou à Disney, podem ter a certeza absoluta, porque quero lá ir, a minha família já lá foi, os três, e eu fiquei a trabalhar para o Palmeiras, mais do que tudo é nós desfrutarmos destes jovens jogadores, sem esquecer todo o grupo de trabalho, sem esquecer o Everton, sem esquecer o Gomes, sem esquecer o Luá, sem esquecer o Zé, sem esquecer o Veiga, sem esquecer o Rony, e estou a esquecer de certeza aqui de mais um a outro mais experiente, que lhes dão todo este conforto e esta confiança para poder se juntar a uma equipa que tem obrigatoriedade de ter que jogar para ganhar e ao mesmo tempo estar a formar jogadores, porque estes jogadores ainda estão em formação, portanto isto é um trabalho de todos, como te disse, fico feliz por poder estar no banco e participar na formação e no crescimento destes jogadores, quer como homens, quer como jogadores, e tenho a certeza absoluta que o nosso grupo de trabalho também tem muita importância naquilo que é a evolução e o crescimento destes moleques, estamos a falar desses três, mas vocês hoje viram o Fabinho entrar muito bem, o Naves quando joga muito bem, e portanto são jogadores que nós queremos que continuem connosco por vários motivos, um deles porque sabem o que é que representa e o que significa representar a sociedade esportiva Palmeiras, e nós vamos continuar, como te disse, a desfrutar deles enquanto estão connosco, o Hendrik infelizmente vai ter que nos deixar, eu digo-lhe só para continuar a desfrutar, é para se preparar em cada jogo que vem, quinta-feira já tem outro, ele saiu com os braços abertos, mas saiu chateado por ter falhado aquele lance, porque ele é um fominha simpático, é um fominha simpático, todo mundo gosta dele, nós gostamos dele, ele sabe que por onde vá, que leva um bocadinho de cada um de nós, dos treinadores, dos funcionários, dos jogadores, é isso que eu costumo dizer aos jogadores quando vão para as seleções, não se esqueçam que vocês representam um bocadinho daquilo que é o Palmeiras, que foi em traspas, o Palmeiras que vos ajudou a chegar também, não só o trabalho deles, que temos que lhe dar mérito, mas a toda uma estrutura, a todo um clube, a todo um staff, que tenha um carinho, um respeito muito grande por eles todos, e enquanto eu puder vou desfrutar desses jogadores, parece que eu digo a Leila para não vender, mas é impossível, vamos desfrutar juntos e apoiar também os outros que dão todo o suporte a estes moleques, porque uma equipa não é um, nem dois, nem três, neste caso são 28, e nós vamos trocando jogadores, vamos trocando, e vamos trocando, e vamos trocando, e agora nos gols rios, jogou o menino, e o menino hoje por exemplo apareceu muito bem também, ficámos felizes por isso, nós com a quantidade de jogos que temos, precisamos da equipa e dos nossos jogadores, todos a top, e o conselho que eu vos dou, é o que dou a mim mesmo, enquanto eles aqui estiverem, desfrutem, que eu vou tentar fazer o mesmo, está bem.